O Conexão Muito bem, prazer Põe novas Aí ó Lê ali É como ele falou Na última série A parte 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 E aí Tudo bem? Iniciar Bom, nós estamos aqui No restaurante de arte do churrasco em Nova Almeida Iniciando Nesse dia 13 De março de 2014 A quinta cult Aqui em Nova Almeida Em Nova Almeida Em Nova Almeida O que que tem? Em Nova Almeida Em Nova Almeida Em Nova Almeida É isso aí Fala aqui Em Nova Almeida 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 E aí? Mano, né? Muito bem. Feito o registro aqui, da 5ª curso aqui, da Academia de Letras de Arte da Céu, da Céu, da Céu, da Céu, da Céu, nesse dia 13 de Março de 2014. Tudo bem? Já tá filmando? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. E aí? Grava nóis, hein? Isso. Isso.